Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícia. Olha, eu passei por acaso aqui na rua João Batista Bortoloso, aqui no Parque do Lago. Mas enfim, isso daqui já faz um mês que está assim, né? E eu passei por acaso aqui, até porque eu vou em outro ponto aqui do bairro Parque do Lago. Então fica aqui o registro aqui, que o DAE possa vir aqui e resolver. Eu tenho certeza que eles vêm e resolvem, né? A partir do momento que está ciente do fato. Segundo aqui alguns moradores, já faz um mês que está essa valeta aí. E é bem na curva aqui, né? Então, pra você observar, ó. É um local aqui muito, né? Pode pegar alguém de surpresa aí, né? Então fica aqui na rua, reforçar aí pra você aí, rua João Batista Bortoloso, de frente ao número 5, tá? E que o DAE possa vir aqui e resolver. E eu tenho acompanhado também o trabalho do DAE. Todos os locais que envolvem o trabalho do DAE, eles vão e resolvem, né? Então fica aqui o registro aqui de pedido aí, pra que possa vir uma equipe aqui e tentar solucionar esse problema aqui, né? O portal SB Notícia tá aí pra colaborar e ajudar também, né? Levar a situação pra ver como que está. Pra não ter que depender, às vezes, de vereador, ter que fazer protocolo, é toda uma burocracia, né? E nós estamos aí pra atender a população. A gente vai onde o povo pede. E lá estamos nós, né? Fica o registro aqui, então, pelo portal SB Notícia. Cláudio Mariano.